Oh menina vem assim, vem bozinho com o Gabriela Dilson Vem assim, vem pra mim, que hoje eu quero te pegar Oh facinho, vem bozinho, hoje a noite vai bombar Você se lembra daquela vez Que eu te amava como ninguém Corações acelerados, a paixão explodiu do meu lado A semana inteira é só uma zoeira As gata tão em cima e começa a beber Eu já fico louco, louco de pressão Se prepara a mulherada que chegou o Gabrião Já estou fervendo, igual uma chaleira E começa a borbolhar daquela maneira Se não tiver preparado, nem queira começar Que o sistema é bruto e não para de beijar Se na segunda dava bom, na terça vai ser top Na quarta o bicho pega, na quinta o bicho foge Na sexta é o esquema, no sábado é balada Domingo a gente toca e acorda de madrugada Quando liguei a cobrar Você já me atendeu Pra falar coisas da vida Se a nação triste que aconteceu Vamos abrindo o jogo Nada vamos esconder Nosso passado é pesado Só com verdades para resolver Eu quero ficar do seu lado Ser aquele homem que eu sempre quis Para viver uma vida feliz Irei buscar no seu sorriso A forma mais linda pra te convencer Eu serei muito perfeito pra você Meu amor Me atende, por favor E vem assim e vai, 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 vai Pega numa rocha na pressão Com o papai beijando assim E faz, 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 faz Esse é o arrocha da balada Quero mais Ele já chega na balada doidinho pra se embosgar Tem mulherada em cima pronta pra te agarrar Elas tão no clima, tão te deixando louco Nessa levada vai rolar tempo e pouco Mas o que não pode É se apaixonar E se ficar amarrado o casório vai rolar E depois os filhos Vão te deixar bem louco Amém, eu te avisei, você é o arrocha da balada Garota Vê se pensa mais em mim Em todos os planos que eu fiz Para viver junto a ti Meus anjos Sabem que você já sofreu Que o seu coração adormeceu Sofrendo e chorando calada Nas altas madrugadas Nas altas madrugadas No 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 O que é isso?